Fala pessoal, tudo bem? Fagner da MD Shop Scanner falando. Hoje eu vim trazer aqui uma novidade pra vocês. Desde já, já solicito a vocês se inscreverem no canal, dão uma curtida aí pra gente pra ajudar o canal a chegar a mais pessoas. E vamos lá. Olha, chegou aqui pra mim hoje a versão 2020.23 do Scanner Delphi, tá? Quem precisar, só entrar em contato. Vou deixar o contato aí na descrição do vídeo, tá? Vocês mandam um WhatsApp aí que a gente vai negociar preço. Essa versão veio com a qualidade fora do normal. Até hoje não tinha saído uma atualização do Delphi. Tão boa quanto essa. Trouxe carro até 2020, tá? Nesse momento eu até estou fazendo uma instalação remota pra um cliente. Eu já avisei os meus clientes que já estavam disponíveis e já tem gente que já agendou o seu horário. Eu tô, inclusive, instalando aqui remotamente para um cliente aqui. Beleza? Aí, caso você precisar, entre em contato aí com a gente aí. Dá uma curtida no vídeo. Deixa os comentários aí na descrição. Meu WhatsApp, meu e-mail, tá tudo na descrição do vídeo. Qualquer dúvida, entre em contato que a gente vai negociar preço, forma de pagamento, tá? Vai ser bem flexível a questão de pagamento aí. Isso aí a gente vai parcelar até 10 vezes se você quiser. É à vista, tem desconto. Aqui é pra atualizar mesmo, tá? A gente vai atualizar mesmo a sua máquina aí. Beleza? Abraço. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau.